Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV, isso é muito bom. Bom, começar o programa de hoje, no sábado, nós estivemos lá na cidade de Laranjeiras, sábado ou domingo, sábado, cidade de Laranjeiras, que estava acontecendo o nono encontro do Cacumbi do Mestre Deca. Lembrar que o Mestre Deca partiu para o céu alguns dias, mês passado, e esse nono encontro teve uma característica muito especial em homenagem a ele, isso foi muito bonito. E no encontro há o cortejo, que vários grupos folclóricos prestam essa homenagem aos Cacumbi há nove anos, e foi muito bom, e a gente esteve lá, fizemos algumas imagens, conversamos com algumas pessoas, inclusive com o filho de Mestre Deca, o Antônio Carlos, e a gente vai mostrar agora. Vamos conferir. O que é que o cacumbi do Mestre Deca é uma realização da família do Mestre Deca, é um encontro no no qual as questões relacionadas à cultura populares são tratadas e é também um momento de confraternização entre vários grupos, mostrando o poder, a força política de articulação dos grupos de culturas populares, buscando um reconhecimento e, acima de tudo, delimitando e ocupando espaços de poder, uma vez que as culturas populares são relegadas nas políticas públicas culturais. Uma importância significativa, tanto o patrimônio material, histórico, quanto também com o patrimônio imaterial, patrimônio cultural. E Laranjeiras está em festa hoje, com um cortejo lindo e com esse evento tão organizado, tão bonito, de tanta importância para a manutenção e o reconhecimento e a valorização das culturas populares sergipanas. Eu considero de extrema relevância porque, quando eu conheci o folclore de Laranjeiras, já conheci a figura de Deca, já era presente no cenário do folclore, já ainda sou um pouco jovem. E o Cacumbi tem uma energia muito forte, né? Em relação a cortejos mesmo, quem vibra mesmo, quem faz vibrar os cortejos são os Cacumbis. E tem a importância cultural pelos tantos de anos que o mestre Deca esteve aqui, militando, trabalhando, pelo fortalecimento dessa manifestação cultural, folclórica do nosso estado. O evento Enquanto de Cacumbis foi criado para homenagear o mestre Deca na sua trajetória cultural. Esse evento, hoje, 13 de julho, que é a data que foi escolhida, é para homenagear o mestre. Como ele morreu hoje, ele é saudoso, essa data se eterniza e ele sempre será lembrado nos eventos culturais que viemos fazer, da agora por diante. Já estamos no nono, o nono já foi sem ele. E da agora por diante, será saudoso o mestre Deca, mas o encontro será em homenagem a ele. O doutoraha, a phenol joka expõe a sua supportsEstá. O doutoraha, a thyme se torna pra cá, se torna para cá, se torna para cá. A que é o povo, vai ficar buscando. Maravilha, né? Não vamos deixar que isso acabe. Laranjeiras tem um dos maiores tesouros das artes na cultura popular do mundo. Então, pode deixar que isso acabe. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conversar com minha amiga Lucimara Passos, já está aqui com a gente, nossa diretora de cultura. Dois, três meses? Três meses. Três meses já, que já está com a mão na massa lá para a gente promover a nossa arte, a nossa cultura. Vamos saber um pouco da lei Paulo Gustavo e da lei Aldeblanc. Foram até que fim a arte e a cultura venceu. Somos vencedores. Agora é cuidar e a gente vai saber um pouco do que vem por aí com a nossa Lucimara Passos. Também no programa, Lucas Lemos, o nosso tesouru. Acertei? Tesouru? Tesouru. Tesouru, tesouru. Falar sobre a arte do couro. Vestiu mulheres belíssimas, inclusive agora no Prostei Juninho, minha cunada amorosa e tantas outras, não só aqui, mas pelo Brasil afora. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. A gente volta já, já.